Música Bem vindos a mais um Chapéu do Preto Especial E no programa de hoje eu vou falar sobre El Sonheiro Eu estou aqui com a edição da Editora Ferro, La historieta argentina Onde foi originalmente publicado As histórias do Henrique Brecha El Sonheiro Mas por que eu estou falando sobre essa edição? Na verdade eu peguei a edição completa Do El Sonheiro Que eu recebi em PDF para ler e fazer a resenha Para vocês Porque é uma nova parceria que o canal do Preto Está fazendo com uma nova editora A Editora Trem Fantasma é uma editora recente Aqui no Brasil e que vem trabalhando Com um sistema de assinaturas A cada alguns meses com uma periodicidade Flexível a gente recebe Revistas novas que eles estão publicando Eles já publicaram duas revistas da Boneri Que eu já fiz resenhas aqui no canal Eles já publicaram Morgan Que foi uma resenha recente Que eu subi aqui no Chapéu do Presto E agora o quarto volume que eles estão lançando É El Sonheiro do Henrique Brecha O catálogo deles ainda é pequenininho Mas é bastante interessante E a assinatura vale bastante a pena Eu faço a assinatura com eles Desde as primeiras edições E ela é interessante porque Os assinantes pagam um preço de 30% a 40% Mais barato do que o preço de capa Que vai ser lançado posteriormente Além disso tem alguns atrativos a mais Como extras Tipo posters Ou então marca páginas Que são lançadas só para quem é assinante Quem é assinante também recebe Com alguns meses de antecedência Antes da editora colocar o catálogo dela A venda em mercado livre Em Amazon Em loja própria Eles deixam alguns meses Para os leitores que fazem a assinatura Ela trabalha com a ideia de lançamento antecipado Com uma certa exclusividade Por um certo tempo Para quem é assinante Então para quem gosta de quadrinhos Vale bastante a pena O catálogo é bem interessante E todas as revistas que vão ser lançadas Pelo menos o projeto inicial deles Que compreende umas sete revistas mais ou menos Estão todos no site Da editora Trem Fantasma Então entrem lá Conheçam um pouco O que a editora propõe Para os leitores E usem o link aqui embaixo Porque isso vai ajudar bastante o canal A trazer novas obras A sempre trazer coisas diferentes Mas vamos para El Sonheiro Porque eu li a revista E eu tive sorte, na verdade De já ter parte da edição Vamos começar por essa edição aqui A edição completa, na verdade Do El Sonheiro Ela tem 17 capítulos Que foram publicados entre 85 e 86 Na revista Ferro De forma fascicular Cada edição da revista Ferro Trazia um desses capítulos E depois o Henrique Brecht Volta para esse universo Numa segunda vinda Da revista Ferro Que tinha sido cancelada lá para 92 E ela volta em 2007 Os quatro primeiros números Tem os quatro capítulos novos Do El Sonheiro Do El Sonheiro 20 anos depois A editora do Trêmio Fantasma Vai ser a primeira A ter esses 21 capítulos De uma forma completa Integral Num volume só Então ela tem um papel Não só de resgate histórico Porque essa é uma das principais obras Do Henrique Brecht Na Argentina Um autor que eu já comentei aqui Em outras De outras participações Que ele teve Filho Do Alberto Brecht Que trabalhou com Osterheld O Henrique Que trabalhou com Osterheld também Ele começou a trabalhar com quadrinhos Lá na revista do Tchê Que eu comentei aqui Recentemente Faz algumas semanas só Então Tudo isso se interligando E o Brecht já tem um desenho Fenomenal Trabalhando Tanto com o realismo Quanto com a fantasia Ele mistura o surreal E caricaturas Vou mostrar um pouco disso E embora eu tenha lido A versão em PDF Eu acho interessante Ter ela aqui Ou pelo menos Parte dela Em mãos Para mostrar para vocês Bem O que essa coleção Continuará É que a editora Fierro Em 2000 Logo depois que ela retornou Ela lançou Alguma coleção Que chama Continuará Pegando alguns Dos personagens clássicos Algumas das histórias Mais clássicas Que eles tinham publicado E lançou em revistas De 100 páginas Essa El Sunheiro Que eu tenho É justamente As 100 primeiras páginas Que vão ser Os primeiros capítulos Da história Do El Sunheiro Então eu não tenho Ela completa Eu tenho Os dois primeiros Arcos De histórias Mas enfim El Sunheiro Sentinela dos sonhos Como vai ser lançado Aqui no Brasil Ela compreende Como eu disse 17 capítulos Mais 4 Que foram originalmente Pensados para serem lançados No mercado franco belga Mas o Henrique Brecht Tinha uma promessa Começa de lançamento De lançamento lá E o editor Que ia fazer Esse lançamento Não pagou Os dois capítulos Que ele tinha feito Isso em 1984 Aí ele transfere A história Para a Argentina E começa a lançar Dentro da revista Ferro Que ele já vinha lançando Algumas histórias curtas A revista que tinha Começado recentemente Nesses 17 capítulos São 17 capítulos Com uma estrutura Bem fixa De 8 páginas cada E ao longo dos anos De 1985 e 1986 A gente vai acompanhar Cerca de 3 arcos De histórias Bastante claros Nessa divisão Nessa revista Por exemplo Eu tenho os dois primeiros arcos A gente começa Numa primeira edição Apresentando Quem que é Como que é o universo Quem que é o personagem Esse aqui É o El Sunheiro A primeira apresentação Dele Ele é apresentado Como um mercenário A gente acha que ele é Super casca grossa Que vai bater em todo mundo Vai ser uma história De ação Mas na verdade Uma história Que mexe Tanto com o surreal Quanto com a reflexão Nos primeiros 4 capítulos Esse personagem Que é o El Sunheiro Que é o Nyato Ele é Meio que contratado Nesse No universo Que ele vive A gente começa a história Num tempo pós-apocalíptico Meio atemporal Onde as guerras Terminaram Mas depois do fim Das guerras A humanidade Meio que perdeu A razão de existência E o tédio Que veio Do fim das guerras Trouxe uma praga Que está matando De forma generalizada Um monte de gente O Nyato Foi contratado Para viajar Através dos mares Do tempo Buscando criaturas E homens Para lutarem Numa espécie de arena No melhor estilo Coliseu de Roma Para trazer Alegria Para a população E ver A guerra Não entre eles Mas entre essas criaturas É uma premissa Bem bizarra Mas embora Isso acompanhe O Nyato Do início Ao fim Da sua trajetória Mesmo 20 anos depois Dá para perceber Que o Nyato Não quer voltar Para o tempo dele Ele se diverte Fazendo essas travessias Então nas primeiras histórias Ele vai para a Grécia Antiga Depois Ele vai se envolver Com pirataria Ele vai para a Inglaterra No século XIX E aí a gente tem O primeiro ciclo Se fechando Essas primeiras Quatro histórias As duas primeiras Que foram pensadas Exclusivamente Para o mercado franco-belga E que não deu certo Virou o início De uma história Que teve continuidade Nos capítulos 3 e 4 Mas a partir Do quinto capítulo Quando ele chega Num tipo de deserto Nos mares do sul Em busca de uma criatura Que é um lobisomem A história muda Completamente de figura No início Ele está buscando criaturas O segundo arco Que vai das edições 5 a 10 O leitor e o próprio protagonista É tragado Para uma trama Metafórica De resistência cultural Da América Latina Deixa eu mostrar Um pouco Um pouco da arte Ela é uma arte Muito Muito bonita A narrativa gráfica Ela é muito fluida Mesmo sendo Escrita lá nos anos 80 Ela funciona muito bem Para a nossa contemporaneidade Para a nossa época Então a gente Acaba acompanhando Uma espécie de guerra Entre a tradição Cultural Dos povos Da América do Sul Resistindo aos avanços Culturais Das potências econômicas Da época Tanto Estados Unidos Quanto União Soviética Que chega querendo Impor Os seus costumes E destruindo tudo Impor economicamente Impor culturalmente Impor politicamente O Henrique Breccia Ele vai trabalhar Com a resistência Da população Ele foge Da ideia De política partidária E tenta trazer A resistência A partir do povo A resistência A partir das tradições Então é uma história Completamente metafórica Bem interessante É bem envolvente Porque embora Ele tenha escrito Isso nos anos 80 A gente vive ainda Esse grande conflito De resistência De permissão De transformação Do que vem de fora E de um pouco De perda Do que a gente tem Aqui dentro Os episódios 11 a 17 Ele volta Para uma estrutura Parecida com as iniciais Mas ao invés De buscar novas criaturas Ele está cruzando Os mares Fazendo algumas visitas Em ilhas Em ilhas estranhas Mas buscando voltar Para o tempo dele Para levar as criaturas Justamente Para essa espécie De coliseu Todo o texto Do Henrique Bretia É bastante sarcástico E ácido Muito engraçado Ele tem um humor Muito interessante Embora tenha várias cenas De ação também Mas uma das maiores críticas Que ele faz Ou pelo menos Das primeiras críticas Que ele faz Depois isso Acaba se somando Como eu disse A toda a influência E a invasão cultural Que vem Tanto da Europa Quanto dos Estados Unidos É inicialmente Aos ingleses Lembrando que a revista Foi feita em 85 84, 85 Ele já estava pensando Esses primeiros Esses primeiros capítulos E a guerra das malvinas Está muito fresca Na memória O espírito revanchista E o ódio Contra os ingleses Que tomaram a ilha Que é dos argentinos Ele ainda está bastante Acirrado Está bastante a flor da pele Então ele faz Umas cutucadas O capítulo que a gente Acompanha O Inhato Com os piratas Ele tem oportunidade De salvar um pirata Inglês Mas aí Num diálogo Entre o protagonista E uma das criaturas Que ele já tinha resgatado Ele fala que Ele foi contratado Para levar Ou homens Ou animais Ingleses Não pertencem A nenhuma Dessas duas categorias E deixa Ele se afogar É uma cutucada Mas é uma cutucada Bastante precisa Contra os ingleses Depois Bem como eu disse No arco seguinte Ele acaba estendendo isso Para as outras culturas Principalmente Da Europa E da América do Norte Que estão tentando Transformar A cultura Latino-americana É bem É bem legal E mesmo 20 anos depois Quando ele volta Ele traz Essa carga De crítica Política cultural Muito forte A estrutura muda Um pouquinho Porque Esses quatro Novos capítulos Ao invés de oito páginas São seis Diminuem um pouco E a última página É sempre colorida Ou tem um dos quadrinhos Que é colorido Trazendo um elemento Um pouco diferente Para o contar Da história Ele começa Com uma breve recapitulação Em uma página Mais de texto corrido Do que aconteceu Nesses últimos 20 anos O nhato não voltou Para o tempo dele Para levar as criaturas E com o passar do tempo Nesses 20 anos Ele acabou perdendo Essas criaturas Então é um início Bastante melancólico Também Que vai mexer Justamente Com essa Esses elementos culturais Que ele resgatou Ao longo do tempo Também foram perdidos Nesses 20 anos O Henrique Breccia Ele vai trabalhar Sempre com uma metáfora Ele vai trabalhar Sempre Esses paralelos Com a própria realidade Ele sempre Está trazendo Uma crítica É bem interessante Que precisa A forma que a gente Encontra Esses elementos E é o fim Dessa primeira página Que faz Essa contextualização A gente chega No arco Finalmente Que vai mostrar O protagonista Numa luta metafórica De novo Contra a invasão cultural Do estrangeiro Destruindo Os costumes Do povo argentino Em especial Bem gostei Gostei bastante Da leitura Já conheci O Henrique Breccia Os desenhos dele A obra A obra que ele traz É um cenário Essencialmente fantástico Embora se passe Dentro Da nossa cronologia Dentro dos nossos tempos Dos nossos tempos passados Ele envolve muito Com mitologia Várias criaturas Das mitologias Da América Latina São mostradas Nas páginas Principalmente Nessa página Nesse arco da guerra Que a gente tem Aqui nessa revista Essas várias criaturas Que são mencionadas Às vezes Só numa pequena passagem Que nem se desenvolve muito Elas estão todas No glossário Que a editora Trem Fantasma Colocou no fim Da sua edição Então Puts, como é legal Como eu gosto De extras E a edição Trem Fantasma Tem extras Tanto na introdução Quanto na conclusão E esse glossário Que amplificam A nossa experiência Com a obra Eu acho super importante Que existam E que sejam publicados Extras Porque melhoram A nossa relação Com a obra Conhecendo o contexto De publicação Conhecendo um pouco Dessas outras Visões De outros leitores Que outros críticos Têm Sobre a obra É uma troca Funciona como uma troca De experiências Além disso O glossário Que traz o conhecimento De uma forma mais Direta para o leitor E ajuda A nossa ambientação Nesse cenário Enfim O Bretia Além dessas Dessas várias criaturas Ele também brinca Com elementos E referências estilísticas Ele vai de um traço Que é um traço Bastante realista Aqui nessas páginas Vocês podem ver O personagem Ele é essencialmente real Dá para perceber Dá para sentir realidade No traço Do Bretia Para esse Para o Prunhato Por exemplo Mas no primeiro capítulo Ele vai para a Grécia Antiga E quando ele encontra O Teceu O Teceu Ele vem dos desenhos Olha só Essa paisagem Maravilhosa Mas o traço Do Teceu Ele vem De um traço Grego É quase 2D A gente vê Uma pintura Um desenho Inspirado Naquelas pinturas De vasos E de ânforas Gregas O Minotauro Por sua vez Quando ele aparece Ele vem com uma roupa Que vai nos levar A uma torada Quer dizer O Minotauro Ele vai ser Ao mesmo tempo Toro E toreiro Nesse cenário Criado pelo Bretia E a forma como ele traz A caricatura O surreal Esses vários elementos Estilísticos De épocas diferentes Uma composição de cenário Tão bem feita Que ela ocorre De maneira orgânica A gente entra Na obra A gente entende E faz sentido Que tudo isso Pertensa Ao mesmo universo Enfim Não é preciso dizer Muito mais Que eu gostei Dessa obra Essa aqui Como eu disse É daquela coleção Continuará Tem só Os primeiros capítulos Os dois primeiros arcos E eu precisaria Dos dois últimos Que estão Numa edição completa Lançada Pela editora Trem Fantasma Essa edição Do El Sonheiro Ainda está em pré-venda Pela editora Trem Fantasma Então Entra no link abaixo Conheça A obra E se vocês se interessarem Eu peço Para que vocês façam Assinatura Por esse link Que está aí embaixo Que vai ajudar Bastante o canal Sempre nessa ideia De trazer coisas novas Inclusive essa parceria Que proporcionou Eu receber a revista Em PDF antes E fazer Trazer as minhas impressões Da obra Enquanto ainda está Na pré-venda Enfim Eu vou ficando Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o shop Do preço no Facebook Me sigam no Instagram No arroba O preço grau Onde eu falo Sobre filmes e séries Todos os dias Com resenhas novas Lá no Instagram Tem o Fortaleza Quântica Que é um podcast Onde eu e amigos meus A gente fala Sobre vários temas De quadrinhos Séries E filmes Inclusive Um dos episódios Foi com editores Com os maquinistas Da editora O Trem Fantasma Então lá a gente Também entende Um pouco melhor Sobre como funciona Esse clube Do Trem Fantasma No caso A gente estava falando Mais sobre a obra Do Morgan Que tinha sido lançada Naquela época Aquela época Eu estou falando Como spoiler Foi há muito tempo Mas foi em maio Que a gente gravou O episódio Então entrem lá Conheçam Vale bastante a pena Link da Amazon Qualquer compra O link da Amazon Ajuda muito o canal Mas nesse caso Link da Trem Fantasma Qualquer compra Através desse link Do Trem Fantasma Vai ajudar também Bastante o canal E eu queria saber De vocês Vocês conhecem O Henrique Brecha Não conhecem Que outras obras Vocês queriam Que fossem Trazidas pra cá Que eu me empolguei demais Eu quero mais Obras do Brecha Sendo publicadas Aqui no Brasil Ele tem Ficções Fantásticas Que me chamaram Bastante atenção O traço é legal A arte dele Também é legal E tem Eu vou tentar procurar Tem um mini documentário No Youtube De nove Dez anos atrás Que foram Subiram nove Dez anos atrás Em espanhol Acho que eles têm Vinte minutos Trinta minutos Que vai falar Sobre o sonheiro Mas vai falar Mais sobre o Henrique Brecha Então assista Esse documentário Que eu curti bastante Também Conhecer Um pouco mais Através desse documentário Prometo que agora Eu termino Até mais E bons quadrinhos Tchau 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 Obrigado.